Música Salve galera, Tio Over chegando com mais notícias do mundo game, mas antes da gente trazer as principais notícias de hoje eu já gostaria de pedir para todos os inscritos lindões aqui do canal do Tio Over apoiar o nosso trabalho deixando o seu like aí no vídeo comentando também sobre o conteúdo dos vídeos aqui do canal e claro se você não for inscrito inscreva-se no canal Bom pessoal, a gente também está com o nosso canal lá no Facebook, o link para vocês curtirem o nosso canal no Facebook está aí na descrição do vídeo também, beleza galera? Bom pessoal, hoje foi lançado nos servidores oficiais do PUBG na versão para a galera do PC um update de número 24 esse update tem 15 GB aí de atualização, na verdade são 15.2 GB de atualização entre elas está as centenas de correções de erros e bugs aí de todos os mapas inclusive do novo mapa que saiu nessa atualização de hoje, o mapa Vinked galera, exatamente foi lançado oficialmente aí na versão do PC esse mapa, o Vinked e ele já está disponível aí no PUBG oficial anteriormente a galera estava testando ele na versão aí do PUBG Test Server lá na versão do PC beleza galera, esse mapa aí ele tem um tamanho de 6 por 6 km², ele é muito maior do que o mapa anterior que foi lançado o último mapa lançado no PUBG foi o Sunrock né, e ele tem o tamanho de 4 por 4 e já o mapa Vinked tem o tamanho de 6 por 6 km² nesse mapa, nesse mapa galera tem um veículo que é exclusivo dele, que é o Snowmobile né, que é uma espécie de moto da neve aí para a galera que vai se locomover nesse mapa, eu já tive a oportunidade de testar e gostei muito desse veículo achei muito interessante mesmo, além que eu achei que inclusive ela é bem mais silenciosa do que outros veículos do jogo bom pessoal, também está chegando nessa atualização de hoje uma nova arma que é a G36C bom, na minha opinião galera, ela é uma amp, mas com bala de 5.56 né, calibre 5.56 eu gostei muito de jogar com ela e ela tem 30 balas no pente normal e 40 balas usando o pente estendido galera outra coisa também que chegou nessa atualização de hoje, no update de número 24 no PUBG para a galera do PC, é o novo editor de replays aí, para a galera que gosta de salvar aqueles momentos épicos do jogo e etc né, agora você também vai poder ter aí um editor bem mais aprimorado com esses replays escolher inclusive o ângulo que você quer filmar né, os acontecimentos que você gostaria aí de salvar muita coisa mesmo galera, bom, a gente também não pode esquecer do novo sistema de paraquedismo né que chegou nessa atualização de hoje e esse novo sistema de paraquedismo traz novas animações aí na hora de você saltar, inclusive na hora de você pousar aí de paraquedas tá galera bom, grandes mudanças também a interface de usuário recebeu nessa atualização de hoje a gente teve uma atualização completa aí na interface de usuário e muitas novidades e mudanças aconteceu aí nessa atualização outra grande novidade também é que na interface de usuário agora está o novo tema né ali no fundo, aquela imagem de fundo foi atualizada para o novo mapa né, para o mapa Vinked então agora o pessoal que estiver no lobby ali já vai ter aquela imagem do mapa Vinked de fundo em comemoração aí ao lançamento desse novo mapa, beleza galera? bom, outras novidades também a gente teve dentro do jogo que inclusive aí eu tive até comentando com alguns amigos que eu achei muito interessante essa nova novidade que é um novo sistema de seleção de mapas que agora você consegue ver por exemplo, se você quer jogar no mapa da neve você pode selecionar ele ali no menu de seleção de mapas que o novo menu inclusive está totalmente reformulado e lá vai mostrar para vocês quantas pessoas estão na fila daquele servidor então agora vocês vão conseguir ver inclusive quantas pessoas já estão no servidor aí esperando para estartar a partida isso é muito legal porque aí você vai poder escolher se você quer esperar se você não quer, se você já quer pegar um servidor que já está lotando e etc galera bom pessoal, então outra novidade também foi a melhoria de desempenho que o jogo recebeu na versão do PC foi melhorado o desempenho aí dos processadores, foi otimizado todo o processo de criação aí de objetos e também foi melhorado o desempenho das placas de vídeo para quem está usando as opções gráficas média e baixa e foi melhorado também o pós-processamento do jogo outra grande novidade também e essa novidade com certeza a galera vai curtir para caramba é o novo sistema de banimento de hacks e cheaters que foi melhorado no PUBG na versão do PC galera agora se o player for banido enquanto ele estiver na partida você e todas as pessoas que estiverem no servidor, todos os players vai ver ali uma mensagem que vai aparecer bem aonde aparece ali a skill confirmed, onde vai aparecendo ali quando um player executa o outro e etc então bem ali vai aparecer também que tal player foi banido por uso de hacker e etc vai aparecer o nome do player ali e todas as informações é o vilvasso para a galera ver se teve algum banimento enquanto estava rolando a partida ou não beleza galera? bom, e por último em comemoração o lançamento do novo mapa também foi lançado o novo passe de temporada que na verdade são dois passes de temporada em um passe só galera, exatamente a galera do PC está aí com um novo passe de temporada esses dois passes de temporada é em comemoração ao mapa Vinked então vai ter muitas missões e recompensas aí para a galera desbloquear, a galera que comprar os passes são dois passes é o Survival Pass e o Pass Premium ou seja, um passe mais caro e o outro mais barato aí para a galera comprar e cada passe tem as suas missões e as suas recompensas exclusivas esse passe foi lançado em comemoração ao lançamento do novo mapa beleza galera? bom galera, essas foram as principais aí novidades da atualização de hoje para mais detalhes veja a nota completa com todas as informações aí o Tio Over vai estar deixando o primeiro link da descrição aí obrigado a todos por terem assistido ao vídeo e lembre-se, qualquer novidade sobre o PUBG do PS4, Xbox One e PC a gente traz em primeira mão as novidades para vocês um grande abraço, deixa o seu like falou, valeu e fui! Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON